Olá a todos, eu sou o Paldino e convido vocês a acompanharem comigo o Top 5 das melhores jogadas da etapa final da CFL. Na quinta colocação temos Dedé no mapa da Porto. Tá aí Dedé, já um pouco pra cima da piscina, abre uma mira, vai rajando bastante, consegue abrir a eliminação, é um double kill, um triple kill de Dedé. Finalizando muito bem essa quinta jogada. Na quarta colocação temos Pancada e MTZ no mapa da subbase. Tá aí Pancada, fica ali do missão, dentro do bomb site, já dá uma paulada pra cima do primeiro, vai tentando buscar, dança de um lado pro outro, Pancada vai buscando, mais uma bala na cabeça. É um verdadeiro Red Hunter, vai caçando, será que vem mais uma Pancada na mente? Um triple kill de Pancada. Na terceira colocação temos Matt da Hood no mapa subbase. Vem chegando o Matt, vai valendo o bombo, já consegue ver o primeiro, garante a primeira em ação, vai mantendo o seu spray, tem dois jogadores na escada, ele tenta ganhar tempo, consegue mais uma, é um triple kill de Matt. Ainda dá tempo de defusar a C4 e garantir o round. Na segunda colocação temos Ryuzão, Vincity no mapa Ankara. Tá aí Ryuzão já avançando no hotel, é bala sendo dada, vai descendo por ali o Ryuzão, vai rajando, pegou o primeiro, pegou o segundo, o terceiro, olha o 4K de Ryu. Falou que nesse hotel só entra se pagar a diária primeiro. E na primeira colocação, Gokken da Imperial no mapa Viúva Negra. Tá aí Gokken, vem caminhando pelo fundo, os jogadores já vão caindo pouco a pouco, ele tenta acertar o DG, vai tentando caçar por ali o Gokken, tenta buscar a primeira eliminação, consegue. Já pegou o primeiro, vai abrindo um pouco a mira, tem jogador na varanda, jogador na parte de baixo consegue acertar o segundo. Vai dançando que pode, é um triple kill já de Gokken, faltando dois jogadores, será que ele fecha esse clutch? Era ele contra 5, já levou 3, vai dançando de um lado pro outro, tem jogador ainda na varanda, ele troca de AK, volta agora pra Sniper, tenta caçar o jogador, não dá um pixel pra ele. Toma muita bala, de Desert Eagle, consegue o Red Shot, falta mais um, será que pinta o Highlight? Ele tenta buscar a eliminação! 5K de Gokken, e assim fecha o Top 5! Obrigado por terem me acompanhado até aqui, comentem aí abaixo o que vocês acharam das jogadas, e pra você, qual foi a melhor jogada? Agradeço a sua companhia, e vejo vocês na próxima, até lá soldados!